O governo do estado participou nesta segunda-feira no bairro São João em Porto Alegre da solenidade de posse da nova diretoria da federação do comércio de bens e de serviços do estado. O presidente em Poçado é Luiz Carlos Bom, empresário contábil que sucede a Zildo Demarque para a gestão 2014-2018. Como presidente, meu papel será o de conduzir essas discussões, tentando sempre formar consenso com a força possível. Vocês me elegeram como seu presidente para exercer esse papel. Fiquem certos de que não irem decepcionados. A Fecomércio RS possui hoje 112 sindicatos patronais e representa mais de 580 mil empresas, geradoras de aproximadamente 1 milhão e meio de empregos formais. Eu quero agradecer em nome do povo da Lúcia, com a visão do governador, toda a conotação dada nessa edição ao estado do primeiro do sul. Não somente pela forma enérgica, a forma que dá onda e a forma fundamentada em que se reporta aos poderes da república e do estado do primeiro do sul para as suas demandas, mas também pela participação que essa organização tem tido nas distâncias de decisão e de consulta do governo como o nosso conselho de desenvolvimento econômico social. Portanto, é uma agradecida que faça, em nome do povo da Lúcia, também uma salada. Portanto, é uma salada.